Música A Jornada Acadêmica Integrada da UFSM muitas vezes é o passo inicial na iniciação científica dos e das estudantes. Confira agora um pouquinho do que aconteceu nesse evento. Bom, a importância que eu vejo que a JAI tem para os estudantes da UFSM é essa oportunidade que eles nos dão de estarmos inseridos na iniciação científica, de expormos os nossos trabalhos e de passar conhecimentos para os graduandos de outros cursos e além disso de adquirir conhecimento. A UFSM disponibiliza transporte intercampo durante todos os dias da semana da JAI para que os e as estudantes dos campos de fora da Santa Maria possam apresentar os seus trabalhos, como é o caso da Ricardina, que faz pós-graduação no campus de Cachoeira do Sul. O meu trabalho é sobre a expansão da soja no continente africano. Eu trago aqui uma abordagem de como é que foi introduzida a soja, em quais países e períodos em que foi introduzida a soja nos países do continente africano. E mais adiante eu trago também sobre os alimentos da soja, a partir da soja, o próprio grau, como é que foi aceito como alimento na comunidade, os produtores, assim como consumidores de soja. E também trago aqui a evolução da área de plantio da soja. A professora Destaque UFSM 2017, Juliana Peterman, ressalta a importância da JAI para a iniciação científica dos e das estudantes. E entre os expositores, eu acho que eles ficam aqui parados um do lado do outro esperando o avaliador e conhecendo outros trabalhos, vendo o trabalho dos colegas. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o momento da JAI é um grande momento no nosso ano letivo. E acho que o primeiro passo a ser dado em iniciação científica, sem dúvida nenhuma, é a apresentação do banner na jornada acadêmica. E aí depois, em outros anos, sem dúvida nenhuma, uma apresentação oral. E aí depois, em outros eventos científicos. Mas o início dessa jornada é a jornada acadêmica integrada da UFSM. A Semana da JAI incentiva que muitos alunos e alunas iniciem sua jornada na pesquisa acadêmica. Como o Jonas, que está no segundo semestre e apresentou pela primeira vez na JAI. Tem sido uma experiência muito, mas muito construtiva. A partir do momento que eu tive que sair do meu lugar e construir um banner e pesquisar e tudo mais. Então, para mim, tem sido uma experiência muito boa. E uma novidade da 32ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM foram as apresentações dos acadêmicos e acadêmicas do curso de dança, que fugiram dos tradicionais banners. Jornada Acadêmica Integrada da UFSM